Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ed, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui continuando a nossa série do Eurotruck Simulator e pelo visto eu só tô pegando viagem com chuva. É inacreditável um negócio desse. Eu espero que no decorrer aí da viagem esse tempo melhore, porque parece uma coisa, né? Basicamente todas as viagens que eu tô pegando de Eurotruck do American Truck tá sendo com chuva. É incrível um negócio desse. Bem, a viagenzinha aqui que eu vou tá pegando vai sair de Manchester. Opa! Sai daí. De Manchester e vamos subir com destino a Carlisle. É isso? É isso mesmo. Carlisle. O intuito aqui é subir aqui, né? Pegar logo essa parte de cima. Depois a gente desce aqui, né? É interessante. Aqui já é a Escócia, se eu não tô enganado. Glasgow, Escócia, Edimburgo, isso. Aí a gente volta. Newcastle, Newcastle, Inglaterra. Era pra ter trajeto pra Irlanda também, né? Que tem a Irlanda que faz parte do Reino Unido. A Irlanda do Norte, se eu não me engano, é a que não faz parte. Enfim, vamos seguir viagem aqui. Isso não é aula de geografia, né? Vamos lá. Dirija com atenção. Com certeza. Eu sinceramente, eu não... Onde é que é? Aqui é o farol. E... Não. Aqui é olhar pra direita, olhar pra esquerda. E... E pra aqui. Pronto. E eu procurando. Onde é que era? Eu acho... Eu pensei que eu tinha posto comando aqui no volante. Mas, em todo caso, como não tem, vamos no bom e velho teclado, né? A gente vai ter que pegar pra direita, né? Espera aí, que é desse lado aqui. E eu olhando pro lado contrário. E aí, pessoal? Já dando início... Já dando início aqui a nossa viagenzinha, a nossa série. Bem legal. Puts, pensei que ia passar no sinal por pouco, hein? E ainda deu uma buzinada ali, que era pra apertar o freio. Bem, pessoal. Já começando aí a nossa seriezinha. Deixa eu ligar aqui os faróis, né? Já abriu? Não. Ainda tá fechado. Vou estar pedindo a vocês que, se vocês estão chegando agora no canal e gostam desse tipo de conteúdo... Eu fico... Eu acho muito estranho essa mão. Eu fico meio perdido aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo e acha que os vídeos que eu faço são bons e agrada a vocês, então peço aí que vocês se inscrevam no canal, dê essa força. Deixe seu like se você está gostando do conteúdo. Comente, compartilhe. Diga o que vocês acham. Pode colocar aí embaixo. Pode ser crítica. Não tô preocupado com isso. Porque a crítica de vocês, desde que seja uma crítica respeitosa, certo? Ela só vem a agregar. Crítica é bom, desde que venha a fazer com que a gente melhore sempre. Eu não sou perfeito. Eu não sou o dono da verdade. Ligou? Eu não sou o dono da verdade. Meu conteúdo não é melhor do que o de ninguém. Pelo contrário. Eu sou amador ainda. Tem gente que já está há muitos anos aí. E eu não gosto de me comparar ao conteúdo de ninguém. Porque cada pessoa é única. Mas deixe aí seu comentário. Pode ser uma crítica. Desde que seja respeitosa. Para que isso venha. Para que eu saiba o que vocês estão pensando. E com isso sim, eu posso procurar melhorar cada vez mais o conteúdo. Beleza? Eu vou estar deixando também. Na parte da descrição. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link das redes sociais. Para vocês estarem acompanhando. Beleza? Tem também o link do canal da Twitch. Onde eu faço lives. Não são só lives de simuladores. Eu faço outros games também. Beleza? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Para a gente poder. Chegar no nosso destino. O quanto antes. Beleza? Vou dar. Fazer aquele. Fazer aquele bom e velho. Aquele bom e velho. Time Lapt. Aquele bom e velho. Time Lapt. Beleza? Vamos dar uma acelerada aí no vídeo. Para chegar logo. Chegar logo no nosso destino. Que isso? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti